Alô? Não fale Não fale Não fale Ele não me falou Ai, ai, ai Eita Olha Vamos aqui Ei, é você, é você Você é um grande ator, não é? Eu? Não, não. Isso não. É, percebi, haha. Uhul, uhul, ah, tá ficando comigo? Tô jazado. Ok, mas volta aqui. Calma, relaxa você. Você vai ser um grande ator, uma grande coisa, um grande negócio? Sim, já tentei. Você quer dizer que eu tenho cara pra isso? Sim, tem cara de ameaçador, hahaha. Uhul, ah, meu Deus, papo, fã. Mas, ó, pra você ter uma grande, essa grande coisa, você precisa, assim, só, você só precisa, assim, completar, completar uma frase, tá bom? Você fala uma parte da frase, eu termino isso. Aí você vai virar uma grande tela do pop, do rock, do sertanejo, de qualquer outra coisa. Você já pensou? Sim, ia ser muito incrível. Isso mesmo. Então, então, vamos lá. Vamos começar com a frase. Na verdade, eu falo e você fala também, entendeu? Até, até finalizar a última aqui, só você fala, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Fala H. Fala H. H. Agora, Romeu. Romeu. E também, na verdade, é, também, falar também, pé. Pé. Então, agora, por favor, fale tudo junto e rápido. Agarra o meu pé. Ah, que isso? Poxa, você não pediu? Ah, solta de mim. Por que você tá fazendo isso? Que loucura é essa? Você tá ficando maluco? Não. Mas você não pediu? Ah, velho. Isso é uma trollagem. Ah, que trollagem o quê? Agora tem que pegar o próximo que vem aqui. Vou lá. Olha ali o coelho ali. Vamos pegar ele. Ah, não. Esse é o Pernalonga. É muito esperto. Oxe, esperto o quê? Esperto na cabeça, ó. Fala aqui, ó. O que vocês estão fazendo? Ah, não. Estamos só aqui, é. Vamos lá, que é. É coisas muito incríveis, sabe? De, assim, de sucesso, entendeu? De, se não, 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 eu tô. Ou eu quero. Ou você quer. Ô, meu Deus. Mas, peraí, você tá todo, você tá todo caído, parece alguém mexer você. Ah, meu Deus. Você não sabe como é que você passa aí pra outros lugares aí. É. Então, como é que vai ser isso? Ah, você é só, assim, é só você falar, só falar uma frase, entendeu? Pra completar, você vai repetir e no final, isso vai ser uma grande estranha, entendeu? De qualquer coisa. Ah, eu quero. Então, vamos lá. Eu posso fazer, pode, pode, tá? Então, então, vai lá. Você, agora, vamos lá. Vamos lá. É. Fala, fala primeiro pé na fala H. 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 Agora, fala Romeu. Romeu. E agora, fala Pé. Pé. Então, já diz estranho, viu? Não, não é de boa. Agora, fala tudo, tudo junto e rápido. Agarro meu amor. Que amor? O que você tá ficando maluco? Meu Deus, ele não tá entendendo. Ele não tá entendendo. Não é assim. Não é assim, não. Não é assim. Agarro meu amor. Agarro meu negócio. É, agarro meu pé. Hã, 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 hã. O que? Ficou maluco? É, ficou maluco? Ih, meu Deus. Será que vocês vão ver? Pé na louca. Corre, pé na louca. Ah, por aqui.